Miguel Falabella é o mestre de cerimônias da noite, ao lado de Marisa Horte. Que bom te rever, Falabella. Prazer é meu e mais uma alegria de estar outro ano aqui no Prêmio Master Imobiliário da Fiabse Secov. Fiabse Secov. Falabella, 25 anos, hein? Bodas de prata dessa festa. Que maravilha. É uma festa maravilhosa, eu já apresentei um ano, não é o primeiro ano que eu apresento. E sempre muito elegantemente conduzida pelo Richard, por todo mundo, nós muito bem tratados, muito bem recebidos. Então é uma alegria. Vamos falar dos seus projetos, vamos falar das suas coisas, que o meu telespectador fica sequioso pra saber. Vamos falar do filme Veneza primeiro. Veneza é um sonho meu, Amaury, de 10 anos. Um filme que eu fiz com muita dificuldade, mas com muita garra, com o elenco que comprou a briga comigo. Trouxe Carmen Maura, grande estrela espanhola, estrela de Almodóvar. Dira Paz, Eduardo Moscovis, Daniel Vinic, Carol Castro, um grande elenco. E o filme foi muito bem recebido em Gramado, nós tivemos uma grande ovação e eu fiquei muito satisfeito. Porque depois de tantos anos brigando, consegui realizar uma coisa nesse país. Quantos anos brigando, Falabella? Na verdade, desde que eu primeiro pensei em fazer, 10 anos até a realização. 10 anos pra conclusão. É, é o que eu digo, a gente tem que ter persistência nos sonhos. Eu, a avó e o boi. E a boi. E a boi. Eu, a avó e a boi. Perdão, no feminino. Eu, a avó e a boi. É uma série que eu fiz pra Globoplay, 12 capítulos. É a história de um menino de 18 anos que vive com... As avós moram uma na frente da outra. Uma é a Arlete Salles, a outra é a Vera Holtz. Que ótimo. Elas se odeiam a vida inteira e não tem mais discussão. Agora é tudo no tiro. A outra bota uma câmera, ela pega uma arma e... É o momento que estamos vivendo. É a polarização do Brasil que eu, metaforicamente, coloquei nessa vida suburbana. Você também já foi alvo de fake news. Direto. Muitas? Muitas. Ultimamente, agora, eu tive uma briga horrenda com o Silvio de Abreu, que saímos os dois aos gritos. O que eu acho que é boa, é que essas pessoas têm imaginação. Podiam escrever, né? Iam ganhar mais, iam ter uma vidinha melhor. Mas não, ficam escrevendo essas merdas. E o pior é que gente que se diz séria... Acredita. Não, e replica uma fake news. Coloca como se fosse uma verdade. Eu fico chocado. Aí, isto é que se diz uma coisa séria, vai lá e põe Miguel, fala Bela, brigou com... Nunca aconteceu isso, eu tenho a maior admiração pelo Silvio de Abreu. Não, ninguém me telefona. Virou fofoca, virou burundi mesmo. Agora acabou mesmo. Então, como é que é possível isso? Aí ninguém me liga para perguntar se é verdade, se é mentira. Tenho a maior admiração pelo Silvio de Abreu. O Silvio é um grande comediógrafo. Eu sou um comediógrafo e aprendi com quem veio antes de mim. Então, não escrevam besteira. Vamos ler um pouquinho. Leia a Moreninha, gente. Memórias Póstumas de Brascubas, Memórias de um Sargento de Milícias, Helena, Iracema. Eu dou uma listinha para vocês começarem a ler e para aprenderem a escrever alguma coisa que preste. Fala Bela. Bom, mas o suco de rã não é fake news. Não, não. O suco de rã... É caldo de rã. É caldo de rã. Caldo de rã. O Fala Bela falou aqui no programa que uma das práticas culinárias dele é tomar caldo de rã. Aí disseram que eu que tinha inventado. Suco de rã, não era? Suco de rã. É o seguinte, pega uma rãzinha, compra numa peixaria ou compra no seu supermercado. Ali perto de casa, por acaso, tem no Santa Luzia, então eu compro lá. Compre uma rãzinha, já limpa, porque você não vai limpar, obviamente. Põe um litro d'água, uma rã inteira e deixa ferver, 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 ferver. Quando a carne começar a se soltar, você desliga, coa, bota aquilo na geladeira e todo dia de manhã esquenta uma chave, não uma xícara, e lê o seu jornalzinho tomando. Uma chave, né? É uma chave. Very British, my dear. Very British. E aí você toma de manhã, em jejum, o seu caldinho de rã, não tem gosto de nada, parece um consomê de galinha, e a sua imunidade vai lá para o alto, você não fica doente. É antioxidante, então. É maravilhoso. A rã tem propriedades que estão sendo estudadas hoje em dia em Harvard. Por que você não entra no mercado com suco de rã em cápsulas? Não, não. Tá bom, já faço coisa demais para inventar isso. Delegue poderes a este programa, que este programa o fará por você. Tá bom. E eu pulando no anúncio, né? Uma perereca gigante. Uma perereca branca. Mas tem algum tipo de rã que é... É que todo mundo fica enlouquecendo com esse tipo de receita. Ainda mais em Miguel Falabella. Mas é como um consomê para todo mundo. É uma coisa para imunidade. Mas quem te ensinou isso, Falabella? Isso é uma moça, muitos anos, mais de 30 anos atrás, numa festa. Ela trabalhava com nutrição e ela falou, você quer nunca ficar doente? Eu falei, quero. Ela disse, toma caldo de rã. Aí me explicou. Você continua tomando? E eu tomo há 35 anos. Estou bem, né? Muito bem. Então não posso me queixar, ainda estou andando. Falabella, eu quero mais musicais, mais musicais. Anuncia aí o próximo musical. É o próximo musical que eu vou dirigir. É um musical passado no Renascimento. É um homem que odeia Shakespeare. Porque ele também faz teatro e o Shakespeare faz... Todo sucesso é do Shakespeare. Ele vai estrear uma peça, o Shakespeare estreia Romeu e Julieta. Ele fala, desgraçado, eu tenho ódio desse Shakespeare. Tudo que eu vou fazer, ele faz antes. E é muito engraçado. Aí ele vai num bruxo e fala, o que eu tenho que fazer para fazer sucesso? O bruxo fala, um momento. Um momento, eu estou vendo um gênero em que as pessoas estão falando e começam a cantar. Ele diz, você está maluco, rapaz? Alguém vai ao teatro, uma pessoa está falando e começa a cantar? Isso não existe. Ele fala, existe, eu estou vendo. É um musical. Aí vem vindo um elenco todo elizabetano. É muito bacana. Chama-se, eu odeio Shakespeare, um musical. Tchau, querido. Está elegrante, térrimo. Obrigado. Miguel Falabella. Muito obrigado. Palavra também é música. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma